Jesus está dizendo, marcha Marcha na terra Marcha De repente é uma, uma volta Duas voltas Três voltas Quatro voltas Tem gente que está na sexta volta e está pensando em desistir Mas eu quero te dizer, só falta uma volta A muralha vai cair Um grande desafio Nas mãos de Josué Valentes, valorosos Convocados pela fé Uma grande muralha Um gigante a vencer Mas Deus já coordenava Logo aconteceria Um fenômeno do céu Deus honrou naqueles dias O que? O homem foi criado Tem esse povo aqui hoje? As trompetas ecoaram E aquele povo ali marchou Vai! A cidade Odiou Uma explosão de glória E o milagre aconteceu O meu grito poderoso Foi a arma que Deus deu Gritai 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 Que as portas Que as portas vão se abrir Este lugar Vai! Vai! Este lugar Vai! Este lugar Quando você adorar O segredo é adorar Vai! Vai! Este lugar Vai! Vai! Este lugar Vai! Seu grito vai fazer a muralha Deus abalha Gritai Que as muralhas roperão Gritai Se despedar Sarão do chão Gritai Que a terra vai estremecer O que? Deus prometeu Pode receber Gritai Gritai Que todo inferno Hoje vai cair Gritai Que Jericó Não vai subsistir Gritai Que essa luta Terá que cessar E o teu inimigo Vai! Vai se tornar Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Estremecer Quando você adorar Tira a mão do bolso meu irmão Pra adorar o Senhor Vai! Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Estremecer Neste lugar Seu grito vai fazer a muralha Desabar Olha, querido, agora é pra você, vai! Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Vai! Estremecer Olha a muralha caindo aí Vai! Estremecer Neste lugar Vai! Estremecer Neste lugar Seu grito vai fazer a muralha Que Deus abençoe Deus abençoe Aleluia! 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 Fé! É Crer Naquilo que ninguém ta vendo Fé é Crer